Olá! Você já pensou em fazer um intercâmbio de curso de inglês? Então no vídeo de hoje eu vou basicamente sintetizar toda a minha experiência que eu tive aqui no Canadá com intercâmbios de curso de inglês. Eu não sei se vocês sabem, mas eu já fiz um intercâmbio de high school, quando eu era mais nova, para os Estados Unidos. E eu vou falar principalmente das diferenças que eu senti e de todas as coisas que você tem que pensar antes de fazer o intercâmbio de curso de inglês para qualquer lugar. Antes de tudo eu vou falar uma coisa para vocês, que é a pergunta que eu mais tenho recebido de todo mundo, que é se você precisa saber falar inglês fluentemente para vir para cá para fazer intercâmbio. Não! Você vai para um curso de inglês. Qual é o objetivo de ir para um curso de inglês se você já sabe falar fluentemente? Você não precisa de um curso de inglês. Sim! Você pode vir para cá com qualquer nível. Qualquer nível. Claro que vai ser mais fácil para você se você vier com algum nível, mas eles têm, nas escolas, eles têm vários níveis de inglês, geralmente vai do 1 ao 12. Então o que vai acontecer é que você vai começar seu curso de inglês do nível 1 e vai subindo até chegar ao nível mais alto. Mas você pode vir para cá com absolutamente qualquer nível de inglês ou nenhum nível de inglês. Deixa eu te falar um negócio. Tem umas 300 escolas diferentes aqui em Vancouver, só no centro da cidade. E todas as escolas são bem diferentes entre si, sabe? Professor, tipos de aula, aulas extras, técnicas de ensino, todo esse tipo de coisa. A grande maioria das agências provavelmente vai te colocar na mais barata, ou é que eles mandam todo mundo. O que nem sempre é bom, porque você pode terminar, digamos que você tenha, sei lá, a minha idade. E você termina numa escola em que só tem, sabe, gente de 12 anos. Não vai ser legal. E digamos que você tenha 12 anos e termine numa escola em que só tenha gente, sei lá, de 20 e poucos. Também não vai ser legal. Uma coisa que eu gostei bastante do canal da Intercâmbio, sem querer puxar o saco, mas é porque eles realmente pegam todo o seu perfil e te casam com uma escola. Eu vi muita gente reclamar da escola que estava, porque ou não queria, ou tem aula até muito tarde, e não era isso que a pessoa queria, ou não tem aula até muito tarde, e a pessoa queria uma aula intensiva, ou só tem gente muito nova, só tem gente muito velha, não tem brasileiro, só tem brasileiro, sabe. Todas essas coisas que é o que você está esperando, sabe, e que você não teve isso, porque ninguém te perguntou, ninguém fez nada, te colocaram qualquer uma. Então é sempre bom pensar bastante na escola em que você vai, porque elas são muito diferentes, muito diferentes. Todas as escolas têm aulas eletivas, que você pode escolher, geralmente é na parte da tarde, e você escolhe as que você mais gostar. Algumas escolas têm muita, muita variedade de tipos diferentes, de assuntos diferentes, às vezes voltadas mais para negócios, esse tipo de coisa, tudo dentro da escola. Algumas são só mais conversação e esse tipo de coisa. Então isso são coisas que você tem que pensar antes de ir para uma escola. Outra coisa muito importante, sem ser a escola que você vai estudar, é a sua homestay. Se é que você vai ficar em uma homestay, porque você também tem a opção de alugar um apartamento, e morar sozinho, e fazer suas próprias coisas, sua própria comida, todo esse tipo de coisa. Homestay, acho que é uma das coisas mais problemáticas. Geralmente quando você vai pela homestay da escola, a escola às vezes te coloca em uma homestay, elas nunca são muito boas, porque a escola só está interessada em te colocar na homestay mais barata. Então o legal de um trabalho de uma agência é que eles vão te colocar em homestays que eles sabem que, primeiro, não é muito longe da sua escola. Tem pessoas que terminam em homestays que são duas horas, duas horas e meia da escola. Tem gente que às vezes termina em homestays que são quase que repúblicas. A pessoa tem uma casa, ela te dá um quarto e acabou. Você tem para fazer a pessoa a própria comida, fazer compras, cozinhar e todo o resto. Uma coisa muito diferente de quando eu fiz intercâmbio para o high school, acho que principalmente pelo fato de que eu fui, eu era mais nova e o tipo de homestay é diferente, é que aqui é mais impessoal. As pessoas geralmente vão ser muito legais com você, da sua homestay, super simpáticas, sabe? Te ajudar, vão te ajudar, etc. Mas você não é parte da família deles. Você está pagando para ter um serviço, você está pagando para ficar na casa deles, eles vão te dar todas as regras da casa. E você é meio que um hóspede temporário da casa. Que é diferente de quando você faz high school, que é como se você fizesse parte da família realmente, sabe? Isso é principalmente pelo fato de que as pessoas que te dão homestay de curso de inglês, como geralmente as pessoas ficam pouco tempo, um mês ou dois meses, algumas pessoas ficam mais, mas geralmente o período é mais ou menos esse, eles estão super acostumados a ter um estudante a cada dois meses diferente na casa e tipo, receber e se despedir da pessoa nesse período. Então eles se acostumam, aquilo é bem normal para eles, eles entendem que aquela pessoa, sabe, não é realmente parte da família, que é diferente de você ficar um ano numa homestay ou seis meses. Então por causa disso você fica, você chega e você está meio sozinho na cidade. E uma das coisas que eu gostei muito é que a Canada Intercâmbio tem um escritório aqui. Então você não está realmente sozinho, você tem alguém para te ajudar em tudo, sabe? Porque a homestay é legal, mas você não pode contar com eles para te ajudar em tudo. Não é uma relação realmente de família, sabe? Então é super importante que se você vai fazer um curso em inglês, você tenha alguém, sabe, ali para te ajudar. Porque é muito difícil ficar aqui sozinho, de verdade. Porque é muita coisa diferente, sabe? Por mais que a gente ache que não é, é muita coisa diferente. E principalmente você chega e você não conhece nada, ninguém, sabe? Você se sente sozinho. Então as homestays geralmente tem bastante regras. Regras sobre lavar roupa, banhos por dia. Geralmente você só pode tomar um banho por dia de até 15 minutos. Internet aqui no Canadá. Você paga por dados enviados e recebidos. Então muitas vezes a sua homestay pode não ter um plano de internet muito bom. E eles vão brigar com você se você usar demais. Então isso são tudo coisas para serem estudadas. Antes de você escolher uma homestay com a sua agência. Todo esse tipo de coisa é... Uma coisa que tem aqui na cidade grande do Canadá é que a maioria das pessoas, eu diria que tipo, talvez 50% das pessoas que moram aqui não são canadenses. Vieram de outras partes do mundo e hoje em dia moram aqui. A língua nativa delas não é inglês. Tem algumas pessoas que vão parar em casas de pessoas que nem falam inglês. Imagina você vindo para cá estudar inglês sem saber falar a língua direito e ainda por cima ir parar em uma casa em que eles não falam aquilo. Então tudo isso são detalhezinhos que são muito importantes de se verificar da sua homestay. Se eles falam inglês fluente... As homestays do Canadá Intercâmbio, o pessoal nem sempre vai ser canadense, mas eles vão sempre falar inglês fluentes. Inclusive, a casa em que eu estou agora, eles são filipinos. O que sinceramente eu acho até melhor do que uma casa de canadense. Porque a comida é muito boa. E a comida dos canadenses não é lá tão boa assim. É meio sem tempero. Bom gente, é isso. Eu quis falar um pouco sobre a experiência do intercâmbio. Sobre os pontos principais. Mas no vídeo que vem eu vou fazer um pergunte ao Gabi só dedicado ao intercâmbio. Então se você quiser me mandar alguma dúvida, alguma pergunta que seja um pouco mais longa, você pode mandar para o meu e-mail com o assunto intercâmbio. Ou então eu vou mandar um vídeo resposta para esse vídeo. E aí no próximo vídeo eu vou responder todas as perguntas sobre o intercâmbio que eu receber. Se você quiser vir em janeiro para fazer intercâmbio comigo, você pode. O link está aqui embaixo para você se matricular. Não se esqueça de dar like no Facebook, me seguir no Twitter e dar joinha nesse vídeo aqui. E se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito. Esse é meu último vídeo aqui em Vancouver, no Canadá. No próximo vídeo eu já vou estar de volta no Brasil. Foi uma ótima experiência. Eu conheci várias escolas de inglês diferentes aqui. Várias pessoas. Vários lugares. Foi incrível. E se você quiser ver as minhas aventuras aqui no Canadá, é só clicar aqui. Para ir para a playlist de vídeos do meu segundo canal com todos os meus vlogs diários daqui. E é isso, gente. Tchau e até semana que vem. Clica. Clica, clica. Tchau. Tchau. Tchau.